Música Rosaline Neckl é a nova reitora da Universidade Federal de Santa Catarina. O resultado foi apresentado ao público que estava no auditório da reitoria pelo representante do TRE. O representante do Tribunal Regional Eleitoral mostrou no telão o resultado da consulta. Agora, o Conselho Universitário vai montar uma lista com três nomes que é enviada para que o Ministro da Educação escolha o novo reitor. Ele deve seguir a opção da comunidade universitária. Professora, professora, qual a expectativa agora para o mandato nos próximos quatro anos? Trabalhar muito, muito, muito e fazer o que a gente fez, assumiu de compromisso com todas as pessoas que acreditaram na gente. Com muito equilíbrio, com muito trabalho e agregando pessoas em prol da nossa universidade. Nos 51 anos da universidade, é a primeira vez que uma mulher é eleita para o cargo. Roselane Neckel é nascida em Florianópolis, foi aluna do Colégio de Aplicação e estudou História na UFSC e fez mestrado e doutorado na PUC de São Paulo. Em 1996, voltou para a universidade como professora do Departamento de História. Sua atuação administrativa começou em 1997 no seu departamento e nas comissões do SED e do CFH, onde é diretora desde 2008. Sua vice, Lúcia Pacheco, é formada em Engenharia Elétrica e diretora técnica da FESC desde 2008. Roselane Neckel e Lúcia Pacheco assumem a reitoria da UFSC em maio de 2012 e ficam até 2016. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.